Olá, seis horas e quarenta e oito minutos, estamos de volta aqui com o programa A Notícia de Frente, com essa bancada aqui que estava falando sobre a reprovação recorde do presidente da República, Jair Bolsonaro. E paralelamente, a pesquisa que acabou de sair, que revelou números complicados para o governo, também tem um outro cenário. Teve nesse final de semana aí um apoio ao presidente, né? São os motociclistas que saíram lá da capital paulista, foram até Jundia aí, ficou conhecido aí como Motoceata. Muitos números foram divulgados em relação ao número de apoiadores, de participantes, mas o oficial que temos é de que praticamente aí 12 mil motociclistas participaram desse evento aí, em apoio ao presidente da República, que está demonstrando aí um desempenho que ganha a reprovação dos eleitores, dos brasileiros. Muitos podem ser os fatores, né, do descontentamento. A gente estava falando aqui, né, senhores, em relação até ao preço, professor, do combustível, vou além, vou falar do preço dos alimentos, né? O brasileiro está sentindo doer no bolso, ali na hora de pagar as contas, né, de alimentar a sua família. Tem a questão também da pandemia. A gente estava falando aqui sobre os números de rejeição, mas vamos lembrar qual foi o último pronunciamento mais bombástico do presidente Jair Bolsonaro. É relativo ao uso da máscara. Ele quer fazer aí a desobrigação e também não caiu bem. Foi uma grande indigestão e preocupação para a nação, porque menos de 11% dos brasileiros já estão imunizados com a segunda dose. E aí, Kleber, professor Haroldo, tanto a política econômica atual do presidente, bem como a postura dele diante desta pandemia, podem realmente ter produzido, reproduzido esses números de rejeição? É, eu acho que ele só perde para ele mesmo por conta da postura dele, do comportamento dele. Eu tento separar bastante o esforço por parte do governo Bolsonaro, dos seus ministros, né, que tentam, o próprio Marcelo Queiroga, que é competente, o próprio Paulo Guedes também, que é muito preparado, né, do comportamento do presidente, do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que eu acho que é completamente na contramão, né, e chega a ser uma insanidade, muitas vezes, a forma como ele se apresenta à população. Na verdade, eu particularmente acho que ele está fazendo uma representação de um grupo específico de pessoas que o amam, que é de extrema direita e pensam dessa forma, né. E o que a gente não merece nos próximos anos, já falando para 2022, é essa polarização, tanto de esquerda como de direita. O brasileiro precisa de alguém que seja um pouco mais pautado no bom senso, no equilíbrio, né, que olhe para a população como um todo, né. E aí, professor Kleber, diante desse cenário que se desenha aí, a gente pode esperar o quê? O fortalecimento da esquerda, o enfraquecimento da direita, novos nomes, por exemplo, nem Lula, nem Jair Bolsonaro, podemos nesse momento lembrar que tem nomes que nunca disputaram, né, a eleição presidencial e pode agora ter um maior desempenho, procura por esses nomes. Nós vamos lembrar, vamos começar por aqui, Mato Grosso, pode ser um Blaire Maggi, Kleber, na Bahia, pode ser um ACM Neto, ou de Minas Gerais, o Zema, será que um terceiro nome, professor, como o senhor bem disse aí, pode despontar uma terceira via, será que isso pode acontecer, esperamos por isso? Você sabe que, Kleber, você pode até me ajudar nisso, você sabe que eu vi um artigo, final de semana, não me lembro mais do artigo em lista política, dizendo o seguinte, que até o Lula já entendeu, já entendeu que essa polarização de direita e esquerda não vai levá-lo ao poder em 2022. Ele já está, de certa forma, se aproximando do Fernando Henrique Cardoso e o mote do marketing dele é a conciliação e não mais essa polarização que o próprio Jair Bolsonaro quer e ainda não acordou para isso. Na medida em que a polarização entre eles vai se concretizando, você vai aumentando o número de indecisos, né, isso é fato. Existem ambientes para a construção de uma terceira via, mas é ingenuidade também pensar que os 38% de indecisos hoje, que não é nem Lula e nem Bolsonaro, vão descarregar a votos de uma única pessoa. É, isso aí. A menos que esse candidato seja, de fato, tenha uma capacidade de aglutinação muito forte, né, e eu acho mais fácil essa terceira via se aliar a um dos polos, né, essa coluna do meio, buscar uma aproximação com o Bolsonaro ou com o Lula para decidir a eleição, como pêndulo, ela funcionaria como pêndulo. Sobre a motossiata, né, é um nome feio, lembra negociata, né, Eu prefiro motoata, né, porque vem de carreata, motoata, motossiata, já tem uma complicada, mas enfim. Lembrando o seguinte, ela não é, é importante esclarecer isso, professor, ela não foi um movimento convocado pelo Bolsonaro. Motoqueiros do Brasil, univos a mim num passeio de São Paulo a Santos, não sei, a... A Jundiaí. A Jundiaí. 1,60 quilômetros. No dia tal, não, não foi isso que aconteceu. Era um movimento que já estava convocado por segmentos religiosos, em compensação, em substituição, a Marcha para Jesus, que é um movimento que os evangélicos fazem há muitos anos, a pé, de passeata e de carro também, mas assim, ele é muito grande em Cuiabá, as pessoas em Cuiabá conhecem isso, que ele resolveu participar. É evidente que quando ele foi participar, isso deu uma bombada. na marcha. E também é evidente, eu preciso reconhecer isso, que há uma convergência de interesse muito grande dele com os segmentos evangélicos. Os evangélicos estão mais favoráveis, propensos ao Bolsonaro do que ao Lula. Mas não era, isso é importante deixar claro, não era um movimento que foi concebido, convocado, um movimento de apoio ao Bolsonaro. Gente, olha só, vamos ler as mensagens, porque choveram de mensagens, e a gente tem esse compromisso aqui com você, de mostrar também a sua opinião, que é de extrema importância. Olha só, bom dia bancada, essa pesquisa é mais furada que tabuleiro de pirulito, Bolsonaro 2022. Essas pesquisas são feitas a mando do PT e da Rede Globo. Põe essa turma toda para sair de motos, em passeata, para vocês verem que vai ser melhor ou apedrejados. Alô bancada, deixem de ser higienos ou tendenciosos. A população não cai mais nas mentiras das pesquisas, está ok? Bom dia, pesquisas são todas manipuladas. Prefiro um homem honesto no poder e que aplica o dinheiro com dignidade, ao voltar um corrupto para o poder e depois o povo chora, pois corrupto é sempre corrupto. Melhor presidente que o Brasil já teve, honesto, que bate de frente com o sistema. Bom dia, Luciana, professora e Kleber. Acho que as pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa não estão avaliando a gestão do presidente, estão avaliando a pessoa. Nunca na história do Brasil foi tão difícil para administrar. O STF mesmo faz de tudo para atrapalhar. Essas pessoas têm memória curta da administração, passada. Acho que deveria ter uma investigação sobre esses passeios. Será que não tem doação de gasolina? É porque está cara demais, né? Esse cara paga de playboy nas custas de pessoas mortas e doentes. É triste ver que a maioria da população só enxerga Bolsonaro e Lula e não procura uma terceira via. E culpa disso é da maioria da imprensa que polariza esses nomes. Mas acabamos de falar aqui de um terceiro possível nome aí. E a última mensagem são muitas. Não dá para ler todas, mas eu vou para a última aqui. Olha só, Bolsonaro está reeleito. Vocês só distorcem as notícias? Fale a verdade. É o Sérgio lá de Rondonópolis. Ou vocês preferem o ladrão? A gente aqui não está mostrando favoritismo. Não, não. Não, não. Estamos mostrando, né? Não estamos fazendo declaração de voto ainda. Eu vou pegar só uma participação aí com relação à questão das pesquisas. O Kleber mostrou para nós o que a XP nos trouxe, né? E eu tive cuidado ontem já sabendo, porque a gente tem um grupo fechado, sabendo o que a gente vai discutir e sabia que vinha pesquisa hoje exatamente por conta da pesquisa do final de semana de sexta-feira, né? Essa XP, uma empresa de pesquisa, né? Eu trouxe para vocês as manchetes, Kleber, lá em 2018 com relação às pesquisas. Inclusive desta empresa, da XP, da Datafolha, que a população chama de Datafoice, né? Da Datafolha, do Ibope. As manchetes em 2018, na época da eleição presidencial, eram as seguintes. Dia 28 de setembro, Bolsonaro tem 28% das intenções de voto, mas perde para Haddad e Ciro no segundo turno. Essa é a manchete. 26 de outubro, Bolsonaro tem 58%. Haddad, 42%. Texto logo abaixo do título. Bolsonaro continua liderando, mas a distância de Haddad vem caindo a cada semana. Observem a forma tendenciosa pela qual a própria instituição de pesquisa, só completando aqui, né? Olha o Datafolha, 28 de setembro, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Ibope e Datafolha erram feio no levantamento do primeiro turno. Manchete do UOL, Bolsonaro perde em todos os cenários no segundo turno, perde para Ciro, perde para Haddad. Estes são os institutos de pesquisa em 2018, na corrida presidencial. É, não só vai me permitir fazer um... Não, eu só estou trazendo as manchetes, né? Sim, são fatos. São fatos, né? São fatos. E o quanto isso interferiu, interfere na decisão do eleitor. É, só um esclarecimento importante sobre o que o senhor fala. Uma coisa é a pesquisa, outra coisa é como a imprensa divulga. Então, assim, quando a pesquisa fala, a responsabilidade do instituto é um número, 58 a 42. Esse é, esse número é a responsabilidade da empresa de pesquisa. Exatamente. Como que ele vai ser vendido, tem 58, mas vai perder, aí já não é responsabilidade da empresa de pesquisa, mas de quem dá a notícia, no caso da imprensa, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é que, de fato, o Bolsonaro, ele surpreendeu praticamente todo o universo político com a vitória dele. Foi uma surpresa mesmo o movimento silencioso que se desencadeou a partir da candidatura dele. Existem teses, mais teses, até hoje, tentando compreender isso. Acho que a gente ainda leva mais uns 20 anos para entender exatamente o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. É diferente de agora. Ele não é mais a novidade, não é o outsider, ele não é aquele personagem que surge do nada para representar todos os indignados do Brasil. Hoje, ele é presidente da República e ele vai ser julgado pelo seu governo. Pensadores, esse assunto é extremamente polêmico, nós podemos voltar a falar sobre ele amanhã, mas é que a gente tem mais notícias aqui. Preciso chamar o repórter João Fernandes, que vai entrar ao vivo com a gente, porque vamos falar um pouco agora sobre a Copa América. Ontem, teve a estreia da Copa América e a Colômbia venceu o Equador. E nós levantamos inúmeros aspectos aqui em relação à Copa América. Se haveria aglomeração, se poderia ser a responsável por introduzir a terceira onda da Covid-19 aqui em Mato Grosso. Então, nós vamos ao vivo agora com o repórter João Fernandes, que vai dizer para a gente como foi o trabalho da fiscalização, da ordem pública. João, as pessoas foram conscientes ontem na estreia da Copa América ou não? Nós vimos aglomerações, bares e restaurantes também. Qual foi o cenário? Bom dia, conta para a gente, João. Partida que ficou 1 a 0 para a Colômbia contra o Equador, né, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Aroulo e quem está em casa também. Uma ótima e abençoada semana. Essa era a expectativa por receber seleções aqui internacionais, enfim, jogadores conhecidos no mundo do futebol. Isso acaba atraindo apaixonados pelo esporte e, por conta disso, por causa disso, todo um aparato foi montado para receber essas seleções. Elas chegaram na semana passada, não é? E o primeiro jogo aconteceu neste domingo. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o secretário de Ordem Pública de Cuiabá, Leovaldo Salles. Secretário, essa era a expectativa de provocar aglomeração por se tratar de jogadores conhecidos, né, de times internacionais, enfim. E todo esse aparato foi montado para receber e também para evitar aglomerações. Qual que é o balanço que vocês fazem, não é, com relação à aglomeração, secretário? Bom dia, Prussián. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, além dessa expectativa e a movimentação da chegada das seleções, né, onde a Polícia Militar, juntamente com a Ordem Pública, montou um aparato de recepção, né, para evitar aglomerações de admiradores, de pessoas que são ligadas ao futebol, né, uma vez que o evento é internacional e traz para cá muitas celebridades. Mas ontem, no decorrer da partida e após o evento, nós não tivemos nenhuma ocorrência que pudéssemos caracterizar como especial em consequência desse evento esportivo. A gente fala apenas e pontua apenas nas proximidades do estádio, da Arena Pantanal, mas a gente tem que pensar também em bares e restaurantes que acabam recebendo um público para assistir o jogo, já que a presença de torcedores nas arquibancadas, isso não está acontecendo. A pasta recebeu algumas denúncias com relação a isso? Bares lotados, restaurantes lotados, até porque aconteceu num horário que os bares e restaurantes estavam funcionando, né? Exatamente. Então, a nossa rotina, ela não foi modificada. Nós tivemos praticamente o trabalho que já temos desenvolvido ao longo de toda essa pandemia que nós vivemos. Nós não temos nada especial a acrescentar com relação e, em consequência, da realização da partida entre a Colômbia e o Equador aqui em Cuiabá. Ou seja, a Copa América, por enquanto, nesse comecinho, não tem trazido muito trabalho para vocês. A expectativa agora é do jogo da Argentina, que aí sim, né, como tem Messi e outros jogadores, enfim, pode atrair um público para a rua. E essa é a preocupação de vocês? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que o jogador que foi escolhido várias vezes como o melhor atleta de futebol do mundo, né, ele vai atrair muitas pessoas, né? Inclusive, nós já estamos montando um aparato para o treinamento da seleção argentina no estádio Presidente Dutra, no sentido de evitar, né, aproximação de pessoas, no sentido de evitar aglomerações nos bares, enfim. Nós estamos preparados para qualquer tipo de evento aqui em Cuiabá, no sentido de fazermos o cumprimento das medidas de biossegurança. Então, a Argentina deve estar um pouquinho mais de trabalho, diferentemente dessas seleções que chegaram já aqui. Agora, esquecendo um pouco a Copa América, viu, Luciana, Kleber e Haroldo, estava conversando com o secretário Salles aqui um pouquinho antes, fora do ar, o que vem dando muito trabalho continua sendo a mesma coisa. Pessoas que não estão conscientes ainda continuam se reunindo em bares, aliás, em casas, em lugares clandestinos. Isso vem dando muito trabalho para vocês, né, secretário? Sem dúvida, nós ainda temos as festas domésticas, nós ainda temos as distribuidoras que aglomeram algumas pessoas que têm essa capacidade de fazer ajuntamento de amigos, familiares e nós temos tido bastante problema com a questão da perturbação do silêncio público, né. Então, nós temos feito muito mais intervenções no sentido de traduzir, né, a vida das pessoas num momento de paz, né, fazendo com que as nossas intervenções inibam o barulho excessivo, né, as fontes de ruído que são perturbadoras e, por isso, nós temos estado bastante. É uma questão que ocorre muito mais na parte periférica de Cuiabá, nos bairros mais afastados, né, o camarada compra ali a sua cerveja, compra a sua carne, abre o capu do carro e pensa que ele está num deserto que ele pode produzir o som que ele queira produzir, né, independente de ter vizinhos idosos, crianças, pessoas doentes. E aí, nós somos acionados e vamos fazer a intervenção. Isso tem acontecido com muita frequência? Isso tem acontecido bastante. Final de semana, principalmente? Final de semana, de sexta a domingo, é a ocorrência mais incidente que nós temos, principalmente, na periferia de Cuiabá. Quem estiver passando por esse problema, secretário, como que faz a denúncia? Como que pode ligar, informar vocês, a polícia militar? Olha, o silêncio, a perturbação do silêncio público, ela é proibida em qualquer tempo, né. E durante os períodos de expediente, nos dias normais, de segunda a sexta, nós temos uma fonte receptora que funciona aqui na própria secretaria, que é o nosso disco de denúncia. O telefone é 3616-9614. E no período noturno, independente de ser segunda-feira, domingo, sábado ou feriado, nós recebemos as denúncias através do telefone mais conhecido da população, que é o 190. Secretário, obrigado pelas informações. Portanto, Copa América, por enquanto, Luciana, não está trazendo muito problema. Vamos ver na chegada da Argentina, já o desrespeito para o isolamento social, festas clandestinas, encontros clandestinos, isso infelizmente continua acontecendo. Volto com você, Luciana. João, muito obrigada, viu, pelas informações. Olha, é preciso até parabenizar o Cuiabano agora, que em decorrência da estreia da Copa América, não trouxe problemas para a ordem pública. Essa bancada aqui muito cobrou a fiscalização, né, porque temia-se aglomerações em bares e restaurantes, mas aí o poder público municipal cumprindo com a função e não teve aglomeração. E a gente vê aí essas imagens belíssimas, né, das seleções chegando aqui em Cuiabá, se dirigindo lá para a Arena Pantanal. E lembrando, né, que na primeira rodada da Copa América, a Colômbia venceu o Equador pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo camisa 10 da seleção colombiana, Edwin Cardona. Nós vemos as imagens, né, da chegada aí das seleções. A gente percebe, realmente, não tem aglomeração ali, mas a preocupação agora. E aí, quando a Argentina desembarcar aqui, a figura, né, do Messi, a grande estrela do futebol mundial. E aí fica a preocupação, né, e você vai pensando aí em manter ainda um distanciamento para não disseminar a Covid-19. Mas olha só, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. São sete horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho